Um assalto no início da noite de ontem acabou gerando mais violência. A história foi a seguinte, dois homens em uma motocicleta assaltaram um restaurante. A polícia chegou e começou a troca de tiros. Um dos bandidos fugiu e o outro morreu. Assim que ficaram sabendo da morte do assaltante, conhecido como P, amigos dele resolveram se vingar queimando um ônibus da empresa aviação Porto Seguro. Os passageiros foram ameaçados e obrigados a descer. Em seguida, os vândalos jogaram gasolina no ônibus e atearam fogo. Alguns passageiros chegaram a ter os documentos queimados, mas ninguém ficou ferido. Nem o assaltante que fugiu, nem os homens que queimaram o ônibus foram presos até agora.